Para a realização da teliradiografia lateral no Axios, primeiramente eu devo selecionar a aba CEF e buscar na aba CEF o programa C3. Eu vejo no próprio menu o paciente numa visão lateral. Feito isso, eu vou selecionar o biotipo correspondente ao paciente e agora sim parto para o posicionamento. Então, para o posicionamento da teliradiografia lateral, o paciente vai ficar de lado para o sensor, ele vai entrar no equipamento de costas. Eu vou fazer o fechamento das hastes de forma que elas encaixem dentro dos seus ouvidos manualmente. Após fazer o fechamento das hastes laterais, eu acendo a luz de referência. Essa luz horizontal deve corresponder ao plano de Frankfurt saindo de tragos até a base da órbita. Vou acertar essa posição. Ajustada a posição do plano de Frankfurt, eu vou fazer o ajuste da régua frontal de forma que ela fique no início do osso nasal. Feito isso, o paciente deve manter a máxima intercuspidação, a posição de oclusão. Lógio. E os lábios em repouso. E os lábios em repouso.